Peita, peita, não comédia, vocês tem que respeitar Sons da 027, qualidade em qualquer lugar Atenção, a partir de agora, o embranzamento vai começar Que não sei aonde vou, não é real Hace já tempo que volviste em tomar E odio quando estou, que não esteve nem o que foi no seu pai As muleque tá solteira, se prepara pra sentar As muleque tá solteira, se prepara pra sentar Cina tal, Cina tal Vem mulher perro-bolan Bem-mulha-ver-re-bolan Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor